Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Pra ele poder enxergar você Eu estou todo encaderado Boa noite Madame Salami Esse aqui é o Robins Esse é o Gostari E essa é a Madame Salami Diretamente de? Boa noite Eu vim de Salamiland Diretamente da Salamiland Ela está lá no coisa Ela não enxerga direito Ela não enxerga direito Ela não enxerga Ela não enxerga direito Então eu vou se ouvir do negócio de coisa Como é que fala? A minha mulher está aqui Manda uma sensualizada pra minha mulher Madame Boca de Caçapa Manda uma sensualizada Manda uma sensualizada pra minha mulher Ela apareceu ali Cadê a boca? A Sharon A Sharon Ela não gostou da Sharon Ai, a Sharon, gente Achava aquela boneca Que fica assim, ó Está travando pra ela Mas fica sossegado, filho A sua internet Que a nossa hoje está boa É Furisco É boca de Furisco Pra Sharon Eu estava falando Furisco Vamos falar aqui, galera Pera aí Vai atrapalhar a bruxa, não? Então vocês fiquem à vontade A produção não vai atender o telefone Vai fazer nada A produção veio só pra vir mesmo Pra ver se a Madame Salami Ia vir aqui no coisa Madame Salami veio voando de vassoura Veio voando de taco Veio voando de quê? Fala no microfone, Madame Oxi, abenço Ai, meu taco caiu Ela está sentada no taco Mas o taco escapou e caiu Mas depois ela vai falar De que jeito que ela veio E se você quiser Sensualizando a Madame Salami Sensualizando pra vocês A besta Eu estou parecendo Como chama aquele cara que canta? Alô, dobre o Brasil Como que chama ele? A Madame Salami não sabe Eu não sei O Benjor Só que o Benjor não tem o cabelo branco, né? É o Jorge Madame Salami, você tem namorado ou não? Oi, boa noite, gente Você tem namorado, Madame? A gente está procurando Agora Mas que essa boca de furico Aí você vai É o meu namorado facinho, viu? Pode Ai, é que eu cliquei butoques Pra ficar assim 20 horas mais 6 minutos Pra você que está fazendo aniversário Hoje os nossos parabéns Que essa data se repita Por muitos, muitos e muitos anos Que você tenha muita união na sua família Tenha muito trabalho Muitos amigos Muito dinheiro Muito tudo de bom E que por 1370 anos Essa data se repita E que você seja uma pessoa muito feliz E que Deus te dê aquela certa dose de coragem diária Pra você acompanhar o nosso programa aqui todo dia Das 8 às 10 da noite, ok? Passa pra ela Que a Madame Inclusive, se você quiser vir aqui na rádio conhecer ela Também não pode Porque ela Uh, o seu segurança é duende? É elfo? O que que é? É os que não É que a Madame Salami Ela parece que coisa Ok? Tem... Você viu quem que tá aí já Pra mandar uns alô ou não? Você não vê nada, né? Vamos lá, mandar um alô pra Thelma A Thelma Pra Thelma Poeta A Tina Ikechima Também tá por aqui A Erleide Charlyane Freire O... Ah, o Silasco aí Tá vendo o Silasco? Ai, Silasco! Boca de Furico pra ele O Silasco vai precisar de um acharo Silasco vai precisar de um acharo A Délia Vlogs tá por aqui O Rafa Pão também A Neuza Oliveira tá por aqui também A Sandy Mirim Mirim chegou O Artes em geral O Strider, rapaz! Ah, Strider! É o Strider, velho! A Mirim Mirim Sonhadora tá por aqui também Igor Felipe Comédia 24 Horas Ah, quem chegou aqui? A coisa A menina que vai mandar a Charon pra nós Duas Charon É duas, né? Vamos abrir o programa com o Chitãozinho Chororói Zé Ramalho Com a música Sinônimos Essa é a primeira de hoje Muito obrigado pela sua sintonia Obrigado pela sua coragem Vamos juntos até as 22 horas Tô sensualizando pra tu, ó Tem uma queixinha Uma boca de furia pra tu Olha quem chegou Essa daqui é meia É meia Madame Salame também, viu? Aqui é a... Aqui é a... Ô Kelly, ô Kelly Fala pra que... Eu falei com a Madame Salame Pra você não mandar... Se você mandar áudio cantando aqui No programa hoje no WhatsApp A Madame Salame vai jogar um negócio no C, hein? Ela pode cantar Rubens Eu sou do Rubens Ô Kelly, por favor Você sabe o WhatsApp da rádio, né? Mas não manda áudio, não Cantando, não E se você mandar áudio cobrando eu Você vai ver só, hein? Ah, ela tá falando que você é um encosto Não, ela não é um encosto Cadê um encosto? Eu vou mostrar um encosto pra ela Cadê um encosto? Ó, boca de tristeza, Batu, ó Kelly Aqui Kelly, ó Pra você, ó A voadora A voadora Mago e Esta é uma bruxa moderna Ela não voa de bassora É bassora que fala? É É bassora Ela não voa Ela não voa de bassora Ela voa no... Eu voa no tárro Olha no que que ela voa Olha aqui pra vocês Sintam, é... Como é que é que o Paulinho Ferreira fala? Sintam o poder da bassora O normal da galera O cabelo cai no zóio Mas no caso O cabelo tá caindo aí na boca Madame Engasguei Engasgou com cabelo, hein? Cuidado Engasguei Vocês tovam o dente antes de vir, madame? Coisa Ô, ô, hotel Uma hashtag Vocês viram que ela tem uma berruga, né? Mande acharam pra nós Verdade mesmo Nós temos que fazer um vídeo com hashtag Mande acharam Hashtag do acharam Ai, mande Mande duas Mande três Aqui nós não usar, nós vinde Nós aluga, né? Nós aluga, nós gerencia, né? Nós faí com... É, nós... Pode ficar cegada que nós dá um jeito Tem, não vai perder, não Olha lá, a minha mulher tá falando pra não mandar acharam, não Olha lá, olha lá Ela diz que não é ronda É pra mandar acharam, sim Ai, acharam é tão belezinha Sossegada, né? Ela fica assim, ó Acharam é tranquila, galera O único problema da acharam é que precisa de muito vento, né? Ai, mas é uma enchidinha, acabou Rapidinho, né? Depois só coisar, já é, né? O que é isso que vocês estão falando? Ah, não, você não pode coisar, Rux Ah, você não pode Você não pode Você não pode A bruxa de coisa É... A Madame Salame A Madame Salame Agora, e onde você achou essa bruxa malitosa? Eu não sei, eu fui ali Ai, ele foi só comigo, Kelly Eu fui ali trancar o portão, eu vi fazer Aí caiu no chão, a coisa vai falar O que você quer? Falei, ah, eu queria participar do programa, não sei o que Eu falei, ah, demorou, então vai Ó, tá genial, PT do Portugal, manda uma coisa pra ele Manda uma boca de furico pra ele Tá genial, PT? Boca de furico pra ti Boca de furico com os dentes estragados Olha a Lili A Lili, a besta Ela merece uma boca de furico A Lili, a Lili Boca de furico pra nós Eu não consigo fazer boca de furico Eu não sou estragado assim, Kelly Lili Não, outra coisa aí que é cima É, não, abafa, é com nós aqui Segura a peteca, ó Hashtag Charon É nós na vida, tamo junto Hashtag Charon Hashtag Duas Charon Hashtag Duas Charon Tá vendo? Um beijo Quatro salame Abestado Tá Entendi Deu pra esconder o salame Entendi o salame Não dá pra coisar A madame salame é tipo assim um Imagina se o Pablo Vitara fosse uma bruxa É o madame salame Oh, ha, 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 ha